Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhando Somos juntos sem parar Nossos quatro feijão vão ficar Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Acaso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhando Somos juntos sem parar Nossos quatro feijão vão ficar Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcaço que se for Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcaço que se for Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer Marcaço que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer E se for, 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 como todo dia a mar se for, vem cada amanhecer. E se for, e se for.